Gostaria de cumprimentar neste dia o nosso companheiro José Roberto, que concorreu a uma vaga de deputado estadual pela nossa região, pela nossa cidade especificamente, que obteve uma votação expressiva dentro do nosso município, parabenizado pela H, por todo esse período de campanha, que não é fácil, mas que valeu a pena. Não tivemos um êxito de chegar a conquistar a cadeira, mas o importante é que, cada dia que passe, gente do nosso município se predispõe a estar incorporando a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Meus parabéns, José Carlos, e que a luta continue. Hoje também gostaria de, 14 de outubro, outubro rosa, parabenizar também as unidades básicas de saúde, por estar encantando este programa a nível de Estado. Daí que o Precatu tenha tido, assim, uma atenção especial pelas UBS e até mesmo pelo pessoal do Hospital Precatu. Parabéns a todo o pessoal da área de saúde pelo empenho neste programa tão importante à saúde e à mulher. Sr. Presidente, gostaria que fosse encaminhado um ofício ao Instituto Ambiental do Paraná e ao IBAMA, para aumentar a fiscalização em nossa região, em especial na Represa Capivara, no que tange a pesca predatória, no que tange a pesca predatória, em especial pesca de arpão e rede com arrastão. Nós sabemos que o governo do Estado do Paraná, alguns anos atrás, sopou e repovoou bastante o rio Paranapanema e também a Represa Capivara. E que a Duque Energia também faz esse papel de repovoamento desses dois locais. Mas ocorre que, infelizmente, talvez até por uma questão financeira, o Estado não tem cumprido com o seu papel de fiscalização. E a gente tem visto que uma das fontes de renda futuras, que nós já estamos atrasados aqui em Paragatu, seria o turismo. O turismo de pesca, o turismo que está acontecendo de chacras, virado a Represa, grande projeto, como disse aqui o nosso presidente, na última sessão, aqui na fazenda do Finado Verpa, que tem um projeto muito grande ali, que vai valorizar o nosso município. Mas também nós temos o turismo de pesca, que nada adianta, talvez, ter toda essa beleza, se também o usuário daqui ali, o investidor, ele não tem onde ir se divertir, fazer uma pesca alternativa, uma pesca esportiva, pescando e soltando, porque os pescadores de aeropão, eles matam os peixes, os peixes maiores, assim, de uma certa forma, até com uma grande covardia. E, às vezes, muitos desses peixes escapam, mas não vai ter uma vida, porque escapa o ferido, e logo ele também será, assim, destruído pela própria natureza. Então, eu gostaria que fosse encaminhado esse ofício, pedindo, assim, urgência nessa fiscalização. No início dessa minha jornada como vereador, até quando a nossa sede era na prefeitura, no primeiro dia que usei essa tribuna, numa reunião extraordinária, pedi que fosse colocado o aumento real para os trabalhadores, dos trabalhadores municipais, que na época foi dado bem abaixo, bem aquém daquilo que mereciam, e era por lei. Até hoje eu não obtive resposta, isso já faz aproximadamente dois anos e meio. Encaminhei também uma indicação, agora, recentemente, para a criação de plano de cargos e carreira, ao funcionalismo, novamente, e até hoje não tivemos nenhuma resposta. solicitei também informações do programa de saúde de família, logo, agentes de saúde endêmicos, no prazo, se não estou, assim, equivocado, já esgotou. Eu gostaria que fosse encaminhado, se caso realmente já houve esgotamento do prazo, senhor presidente, que encaminhe o Ministério Público para a verificação. também tive, na semana passada, diversas reclamações com relação a exames médicos, né, que estão caros e que o nosso pessoal não está tendo condição, assim, de fazer. Foi aprovado nesta casa uma lei, né, que é a Lei Municipal 1610 de 2013, que beneficia, beneficia, né, e autoriza o... Até uma lei do próprio Executivo, autorizando para que firmasse convênios médicos complexos visando a diminuição de preço e passando para o usuário de serviço de preço, custo e tal, ou descovidência. Só que essa lei foi aprovada até o presente momento, então nós não tivemos, assim, nenhuma informação com relação a isso. Então, estamos encaminhando novamente um pedido, né, igual já foi expedido pelo ofício 126-2014, e aguardamos uma resposta em breve. Por hoje é só, uma boa noite a todos. Deu fim os pedidos do navegador e determino ao diretor da Câmara que...